A Associação Comercial de Braga nasce num contexto em que a região e o país praticamente pouca indústria tinham. E isso logo definiu que a Associação teria que ser uma Associação Comercial porque Braga foi sempre tida como a capital do comércio e naturalmente que a Associação teria que acompanhar aquilo que era a imagem daqui do território. A Associação Comercial de Braga faz no dia 26 de maio 158 anos de atividade ininterrupta. Ora, isto é trabalho de muitos empresários aqui de Braga e da sua região, que é uma honra muito grande até para mim estar a presidir uma instituição tão prestigiada, com tantos anos e com um serviço tão bom, feito aqui à cidade de Braga e à sua região. É uma história de crescimento, é uma história sempre na defesa dos empresários da cidade e da região e pensamos que este é o caminho de continuidade, que este é um momento de crescimento, é um momento de agregação e é um momento de viragem. A instituição foi sempre muito virada para o comércio e serviços, mas é evidente que a sua matriz empresarial, hoje, no Conselho de Braga e na sua região, é substancialmente diferente e tem desafios também diferentes. E para responder a esses desafios, também temos que enquadrar a própria instituição e ir ao encontro daquilo que são os desejos dos nossos associados. Nós orgulhamos-nos e respeitamos profundamente quem nos precedeu. É importante que as instituições, quando mudam, saibam honrar quem as antecedeu e as antecedeu de forma extraordinariamente positiva. Mas este é um momento de viragem, é um momento de juntar todas as forças da região, todos os empresários da região e daí ser altamente meritório, ser altamente positivo este movimento que os órgãos sociais decidiram encetar em boa hora. Num momento difícil, como todos sabemos, vivemos um período terrível para a economia mundial, para a economia nacional e para a nossa região em particular. Estes corpos sociais não tiveram receio de avançar, de avançar de forma decidida para uma mudança do âmbito da atividade desta associação, desta mais do que centenária associação e entrar numa nova fase. Hoje estamos num processo de integração de todos os setores de atividade e daí a necessidade de tomar medidas e adequar a própria exignação da instituição que vai passar a ser a Associação Empresarial de Braga. A fronteira entre estes setores é muito tênue e todos temos que aproveitar as sinergias geradas entre todos os setores. E nada mais que o melhor exemplo começar com isso na nossa instituição empresarial, onde indo todos à volta de um projeto que é o desenvolvimento econômico daqui da região. Uma instituição empresarial nunca pode ter uma visão imobilista da história e tem que acompanhar os tempos. E hoje a realidade é muito diferente e por isso a nossa disposição para integrar todos os setores de atividade, porque com a nossa união, quanto mais forte for, também mais forte será a voz do movimento empresarial daqui da região. Não esquecendo todas as empresas e todos os empresários que sempre estiveram com a Associação nestes últimos anos e há nesta Associação histórias de empresas que são associadas há dezenas e dezenas e dezenas de anos. Vamos continuar a respeitar essa história e esses associados e estar sempre ao lado deles, mas este é também o momento de dar mais força às empresas da região, dar mais força aos empresários da região, alargando a representatividade da Associação. É um projeto para todos e naturalmente que não podemos esquecer nunca esse passado dos nossos associados, sempre fiéis à instituição. Espero que todos estejam unidos para caminharmos juntos para o mesmo objetivo que é o engrandecimento da nossa representação. Contamos com todos os que têm estado connosco, não lhes falharemos, mas contamos também com muitas empresas que se vão juntar a este projeto, que é um projeto ganhador como tem sido até agora, um projeto que concedeu uma sólida estrutura financeira a esta Associação e por isso o futuro da Associação Comercial de Braga, da nossa ACB, será com certeza o futuro com mais 156 anos de sucesso. Contamos com todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto